Raís que o Anzol, Raís que o Anzol, Raís que o Anzol, Raís que o Anzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Me dourar pelos famílios e curioso, curioso Mas tudo entra ao dedo, lago a lago, com os corais maravilhosos Valeu a pena, ei, ei, valeu a pena, ei, valeu a pena, ei, valeu a pena Se eu voltar a cantar, para ser feliz, de qualquer manhã, as palavras de um livro, Sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, valeu a pena, que o pescador ajudou, que o pescador ajudou, que o pescador ajudou. Valeu a pena, e, 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 valeu a pena, ei, e, que diz que é doido com nós, valeu a pena, ei, que diz que é doido com nós, valeu a pena, ei, e, que diz que é doido com nós. Até na sobrança que vem, a gente aprende, a gente vai fazer, é muito difícil. Valeu a pena, 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 valeu a Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala.